E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra reagir um Tente Não Rir do filme Clique. Espero que gostem, beleza? E hoje à noite, após as 7h30, tem o filme Gente Grande. A gente vai assistir com vocês na roxinha. Então se você puder passar por lá, a gente vai ficar muito feliz, beleza? Verdade, meus amigos. Estou bem ansioso pra ver como que vai estar esse Gente Grande e esse Clique aí também. Tamo junto, obrigado. É isso gente, então vamos pro vídeo. Bora! Fazer todas as plantas da construção vai levar? Então é melhor começar. Tá, pega, sorrajadão, velho. O que aconteceu com os velhos tempos quando a gente apertava um botão e a televisão ligava? Os odóios têm um controle remoto universal. Ele controla tudo. Isso facilita muito a vida de gente velha como você. Tem que matar uma porra dessa. Outra que pariu, moleque do caralho. Pai, quanto tempo mais você vai viver? Um minuto. Um minuto? Qual o pai vai morrer em um minuto? Não, não, não. Tá mal, não. Calma. Tadinha. Calma. Descansar, né? O cara não é de fé. Ei pai, você viu o novo cão robô do Kevin? É, muito bonito. Muito bonito? Essa coisa vale mais do que o seu carro. Agora não vale mais. A carinha dele. Eu não entendi o que ele simplesmente dá pra você. Mas que porra é essa? Eu não tô vendo nada. O que aconteceu? O chão tá tão estranho, tá escorregadinho. Mas é uma sensação boa nos pés. Você clicou o avanço racho que estamos em algum momento depois da sua concepção. Isso, muito bem, senhora Nilma. Não! Estamos na vagina da minha mãe. Você já filmou o crack, papai? Não deixe o Hulk zangado. Não vai gostar dele quando estiver zangado. Cedo, muito bom. Dublado. Vocês idiotas são tão chatos. Eu fico até com vontade de pegar uma espada e cortar o meu pinto fora. Quem é amendoim? Cadê o Sanderson? Não fala do Sanderson. Só agora as crianças pararam de chorar. Falar o quê? Por quê? O que aconteceu? Ele morreu? Não. Não. Não, 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 não. Ele bobou de pelo macio. O papai segurou muito o tempo. Tão fofinho. Ele era o melhor cão do mundo. E agora finalmente tá... Uma noite, quando o pato tava sem cabeça, ele tentou fazer sexo com a minha perna e eu não deixei. Eu devia ter deixado. Eu devia ter deixado. O Sanderson tá lutando com o Pabllo de novo. Ah, desculpa o atraso. Algum imbecil estacionou um pouquinho vermelho na minha vaga, sabe? O Príncipe Habibu tem o Lamborghini vermelho. Eita porra. Quis desrespeitá-lo, Príncipe Rubi. É rouba boba. Habibu! 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 Rouba boba é noventa chiclete. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É, não couber meu filho, você foi ótimo. Você não é meu pai. É? Tem certeza disso? Quê? É, é brincadeirinha. Ele é meu pai mesmo. Essa é pra você, coroa. Me paga. Vai, 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 vai. É, melhor vocês correram em mim. Eita. Uma dádiva dos ninjas. Por aqui mesmo. Vai embora, Pê. Pra curtir no tapete de banho. Pra televisão. Hum, eu acho que não. Talvez pra um cobertor? Tem controle remoto pra cobertor? Desculpa, eu não trabalho aqui, só estou esperando os meus amigos. Tá brincando. Na verdade, sim, eu não tenho amigos. Quer ser meu amigo? Calma, vai, cuzão. Tá na perda. Tá que nem eu ontem, voltando o filme. Você já traiu três maridos diferentes com os irmãos deles. Eu acho que você já deu bastante suquinho pra muita gente. Suco de amor. Michael, aperte o menu. No controle remoto? Não, no menu do restaurante. Claro que é no controle remoto. Nossa. Talvez isso seja um pênis. Talvez seja um pênis? É um pênis, é o meu pênis. Mas é um pintinho de nada. É. É um menino. É um menino. Sua mãe devia ter uma supervisão porque eu... Eu não vi nada. Como é que eu faço pra você voltar, hein? Ai! Ah, peguei. Quando aparece com o cara, é só trola ele. Que nojo. Quem é você? Eu sou o Jô Soares. O meu pintinho ficou maior agora que eu sou mais velho, viu? Só pra vocês saberem. Menor não podia ficar. Parecia uma bolinha assim, ó. Ah, isso é ótimo. A propósito, a sua mulher é absolutamente linda. É, ela é, né? Com o rosto perfeito, com o corpo duplo e atraente. Tudo bem, hein? Você? Amo você, você me ama. Aquela corredora tinha uns peitão. O que eu disse, se quiser uma, vamos cuidar. Na minha opinião, um assédio sexual. Ah, não. Mano, eu não acredito. Não, 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 não. Ainda tem mais. Velho. Eu sinto gosto de cocô. Jura? Ai, que nojo. Ai, velho. Que nojo, velho. A disposição da escada não faz sentido nenhum. E... De que é feito esse quarto? Pizza? Ai, que bobagem. Próximo. Do que o seu é feito? De picles. Eu avancei durante o sexo uma vez, mas não quero pular isso pra sempre. Eu gosto de sexo. Sexo é ótimo. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus, eu sou gordo. Oxi. O que é isso? Olha só isso. São tetas. Eu tenho super tetas. Super tetas. Oxi. Esse bando é doido, velho. Tá aparecendo mais uma língua. Lambina Olha Mas que gato, hein? Loira, lábios grandes, feituda Sua namorada? Não, é sua filha A Samanta O que? Ah não David Mano Eu não acredito Loira Eu acho que eu nunca assisti Loira Boca grande Peituda Mano, gente eu acho que eu nunca assisti esse filme Puta merda Mano, meus amigos, vocês indicam Ou não pra gente assistir esse filme Que agora eu fiquei arrepado Caraca, mano Parece uma língua Gente, mas esse final aí foi, mano, de matar Nossa, triunfal, velho Caraca, ela é sua filha Puta Mano Tá doido Nossa, gente, bom demais Vocês já tiram esse filme? Comenta aí pra gente o que a gente quer saber, beleza? Nossa, muito engraçado, velho Mano, muito engraçado mesmo Caraca, mano do céu O cara só faz filme engraçado, né mano? Só Esse cara, ele é zica, meus amigos Eu acho que é um dos mais engraçados aí Os mais engraçados Nossa, mano, muito bom Espero que vocês tenham gostado Comenta o que achou Não esqueça que hoje, após 7h30, a gente vai assistir filme Gente Grande com vocês na roxinha, tá? Verdade, meus amigos Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau